Ei, feiosa metida! Eu vou te atormentar todos os dias nessa escola! Você vai aprender a nunca mais ficar de sorrisinho pra mim! Nesse episódio de Spy X Family, vemos como ficou essa cena da Ania dando um belo de um soco no da minha dublada. Com certeza foi amor ao primeiro soco. Que bagunça é esta? Só estiquei o braço, ele que veio na minha mão. Mentirosa, você não engana ninguém com essa história, garota! Então é verdade que bateu nele? Foi... foi o pé dela. Ele pisou no pé dela, aí eu fiquei com raiva. Me desculpa. Deveras elegante, Ania Forker.